Estamos aqui no terceiro andar O passo aqui será do elevador Um aqui e outro aqui Olha aqui Olha só aqui A altura aqui É uma Bem alta realmente aqui Até mais alta que o Prédio ali do INSS A gente vai subir aqui Para o último andar Vamos saber aqui como é que está Aqui já é o último piso Para o acesso a tudo Porque era por isso que o acesso Que ele tinha que ter toda a manutenção Lavar a caixa d'água Fazer qualquer tipo Por aí que ele subiu Aqui é a estrada marinheira Na parede Ele ia subir Aqui Aí Vamos só dar uma observada daqui de cima Para ver como é que Como é que é Olha aí Esse aqui é o último piso É uma vista muito boa aqui da cidade Que a área aqui vai ser a praça de alimentação também Aqui vai ser os boxes da praça de alimentação Espaço para a mesa Tudo Aqui os boxes da praça de alimentação É uma estrutura gigante E em breve muitas famílias vão estar sendo Assistidas Beneficiadas aqui